Um banco imobiliário, num tabuleiro de quatro lados, onde tem um quinto cara que pode imprimir dinheiro pra comprar os hotéis e as casas de alguns do jogo. Então, imagina que de alguma forma o tabuleiro entra em crise, vem esse quinto cara e fala, não, deixa comigo. Imprime papel e compra os ativos da sociedade. Compra os ativos da sociedade. Quem tem casa e hotel no banco imobiliário vende pra esse cara que comprou com dinheiro novo, que ele criou, ele injetou. E aí agora esse cara, e o mundo é como se fossem vários tabuleiros, porque cada país é um tabuleiro com os seus quatro jogadores, mais o quinto que é o Banco Central. Então o mundo é como se fossem vários tabuleiros. E aí esse tabuleiro, onde o Banco Central resolveu emitir mais dinheiro, inundou o tabuleiro dele com dinheiro. Esses caras do tabuleiro dele, do tabuleiro 1, vão lá nos outros tabuleiros e começam a comprar as coisas dos outros. E aí os outros ficam assim, mas de onde que estão vindo esses caras com tanto dinheiro? Estão aqui comprando tudo que é nosso. E vira uma corrida pelo debasement, uma corrida pela diluição, uma corrida ao zero. Aqui imprime mais pra comprar mais coisa o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.